Eu quero ver, eu quero ver acontecer Um sonho bom, um sonho de muitos acontecer Um sorriso em cada rosto, uma flor em cada mão A certeza na estrada, o amor do coração E uma comunidade unida em mutirão Eu quero ver, eu quero ver acontecer Um sonho bom, um sonho de muitos acontecer Sonho que se sonha só, pode ser pura ilusão Sonho que se sonha juntos, é sinal de solução Então vamos sonhar companheiros, sonhar ligeiro Sonhar em mutirão Eu quero ver, eu quero ver acontecer Um sonho bom, um sonho de muitos acontecer Um sorriso em cada rosto, uma flor em cada mão A certeza na estrada, o amor no coração E uma comunidade unida em construção Eu quero ver, eu quero ver acontecer Um sonho bom, um sonho de muitos acontecer Sonho que se sonha só, pode ser pura ilusão Sonho que se sonha juntos, é sinal de solução Então vamos sonha só, pode ser pura ilusão Então vamos sonhar companheiros, sonhar ligeiro Sonhar ligeiro, sonhar em mutirão Eu quero ver, eu quero ver acontecer Um sonho bom, um sonho de muitos acontecer Um sonho bom, um sonho de muitos acontecer Um sonho bom, um sonho bom, um sonho bom, um sonho de todos E uma comunidade unida em construção Eu quero ver, eu quero ver acontecer Um sonho bom, um sonho de muitos acontecer Sonho que se sonha só, pode ser por a ilusão Sonho que se sonha juntos, é sinal de solução Então vamos sonhar companheiros, sonhar ligeiro Sonhar em mutirão Eu quero ver, eu quero ver acontecer Um sonho bom, um sonho de muitos acontecer Olê, olê Olê, olá Senhora da ajuda Vem nos ajudar Senhora da ajuda Vem nos ajudar Olê, olê Senhora da ajuda Olê, olê Vem nos ajudar Olê, olê Senhora da ajuda Olê, olê Vem nos ajudar Olê, olê, olê Vem nos ajudar Pra construção continuar Olê, olê, olê Olê, olê Senhora da ajuda Olê, olê, olê Vem nos ajudar Olê, olê, olê Senhora da ajuda Olê, 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 olê Vem nos ajudar Vem nos ajudar A compartilhar o amor e a paz Olê, olê Vem nos ajudar A compartilhar o amor e a paz Olê, 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 olê Olê, olê Vem nos ajudar Olê, olê Vem nos ajudar pro povo alegre participar Olê, olê, senhora da ajuda Olê, olê, vem nos ajudar Olê, olê, senhora da ajuda Olê, olê, vem nos ajudar Olê, olê, vem nos ajudar Pra construção continuar Olê, olê, vem nos ajudar Pra construção continuar Olê, olê, senhora da ajuda Valeu, ole, vem nos ajudar Ale, ole, Senhora da Ajuda Valeu, ole, vem nos ajudar Senhora da Ajuda, vem nos ajudar Senhora da Ajuda, vem nos ajudar Agradecemos a cada um e a cada uma que tem contribuído para a construção da nova igreja de Nossa Senhora da Ajuda. Que sejam todos benditos e que Deus abençoe a todos. Senhora da Ajuda Que sejam todos benditos e que Deus abençoe a todos. Ale, ale, senhora da Ajuda, ale, ale, vem nos ajudar. Ale, ale, senhora da Ajuda, ale, ale, vem nos ajudar. Ale, 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 vem nos ajudar pro povo alegre participar. Ale, 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 vem nos ajudar. Senhora da Ajuda 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 Obrigado.